o sertão cearense eu nasci ali eu fui criado ali no sertão cearense a minha vida era uma vida voltada ao campo voltado ao meio rural eu uma pessoa que sempre trabalhei na roça sempre trabalhei no meio aí quando eu tinha 15 anos de idade eu comecei a ser vaqueiro vaqueiro cearense adorava essa vida sabe adorava essa vida andar a cavalo tá lá no meio dos bois reunindo a boiada era uma vida que eu sempre gostei mas chega uma hora que você quer uma coisa melhor porque dinheiro ali era muito escasso quase praticamente não tinha dinheiro é só trabalho muito trabalho muito trabalho apesar de você gostar daquele que faz mas tem que ter um dinheiro para compensar e o dinheiro era muito pouco casei aos 20 anos de idade casei tive cinco filhos filhos maravilhosos mas eu não podia educá-los conforme eu queria não não tinha dinheiro para isso não tinha dinheiro para educar meus filhos ficava numa escola distante era difícil ir para a escola não tinha condução eu não tinha dinheiro para pagar aí uma condução para eles e eu ficava tão chateado eu via ali meus filhos filhos desistindo da escola eu queria que eles estudassem filhos vocês não podem ser igual ao pai o pai não sabe escrever escreve mal o pai não tem estudo pai não é letrado eu gostaria que vocês estudassem mas eles reclamavam pai mas como que eu vou para a escola pai é longe é longe pai é muito longe não tem condição de ir de maneira que eu tinha que ceder a eles aí meus filhos saindo da escola eu muito aborrecido falei para mulher olha eu vou largar essa vida de de gado largar essa vida do campo não dá mais eu vou para são paulo procurar ganhar mais dinheiro vocês ficam eu vou aí de pau de arara eu saí do será pau de arara fui parar em são paulo cidade grande fiquei ali assustado com tantos carros com tantos prédios eu aquele vaqueiro cearense aquele homem humilde aquele homem do campo agora numa cidade grande sem saber o que fazer consegui trabalhar como servente de pedreiro numa grande obra num prédio enorme eu tinha medo de altura mas tinha que trabalhar eu tinha que segurar mandar dinheiro tinha que mandar dinheiro para o meu será mandar dinheiro para minha família mas cadê que sobrava um tostão sequer pagava alojamento pagava refeição para lavar roupa não sobrava nada sabe eu muito nervoso muito chateado com saudade da minha família passava um mês dois três quatro meses um ano dois anos três anos eu não conseguia voltar para o meu será eu não conseguia rever meus filhos minha mulher minha mãe minha família eu agora numa cidade grande tinha vez que eu chorava de saudade muita saudade a saudade me apertava depois de nove anos consegui um dinheiro e voltei para o meu será chegando lá tudo tão diferente cadê minha mulher cadê meus filhos mamãe disse eles foram embora a sua mulher achou que você tinha arrumado uma outra mulher ela foi morar com um homem foi embora daqui não sei para onde ela foi mamãe para onde foram os meus filhos para onde foram foram com a sua mulher ela os levou daqui não sei para onde naquele momento eu abaixava os olhos e começava a chorar lembrando dos meus pequenos lembrando dos meus filhos principalmente do pedrinho aquele moleque peralta aquele moleque esperto aquele moleque sapeca eu chorava de saudade pedrinho cadê você meu filho cadê você Janaína cadê você Mário cadê você Raimundo cadê os meus filhos meu Deus por que que a minha mulher fez isso por que que ela foi embora por que que não me esperou eu trouxe até uns trocados para minha família eu trouxe um dinheiro para minha família não não adiantava chorar mas aquele dinheiro que eu havia levado dei para mamãe mamãe tá para você esse presente compre o que você quiser passaram três dias eu voltava para São Paulo eu tinha que trabalhar agora eu tinha que refazer minha vida a minha família me abandonava tá certo eu fiquei nove anos sem poder voltar mas eu não conseguia voltar não tinha dinheiro não tinha um centavo sequer a minha mulher não me esperou levou meus filhos sei lá por onde estão hoje com muita saudade deles estou aqui morando em Sorocaba agora olha eu sou morador de rua eu não tenho casa para morar eu trabalho como servente de pedreiro mas eu moro no banco da praça eu moro embaixo da ponte eu moro em qualquer lugar e tem vez que até a gente acaba tomando cachaça com os colegas aqui na praça eu sei que é errado mas um dia eu pretendo voltar para o meu Ceará Deus há de me ajudar eu trabalho eu não sou vagabundo não sou bandido eu não faço nada de mal para as pessoas eu trabalho sou servente de pedreiro tenho as mãos calejadas eu só não pago aluguel que o que eu ganho é tão pouco que não dá para pagar aluguel eu ficando na rua eu economizo esse dinheiro eu sou morador de rua hoje com muita saudade da mamãe saudade de meu pai minha mãe velhinha minha mãe tem 83 anos mas um dia eu quero dar estou economizando economizando bastante para poder voltar ver minha mãe rever mamãe abraçar mamãe beijar minha mãe agora chegando o dia das mães que saudade mamãe que saudade de você seu filho sendo morador de rua morando na calçada dormindo em banco de praça morando embaixo de ponte mas mamãe eu trago você no meu coração muita saudade dos meus filhos que foram embora não sei para onde estão saudade até da minha ex-mulher ingrada que me abandonou mamãe eu e seu filho apesar de não ter casa para morar apesar de morar na rua mas eu tenho um coração grande um coração aquecido que não esquece das pessoas que eu amo meus filhos Pedrinho Mário Raimundo todos todos eu morro de saudade agora já estão moços com certeza homens talvez até casados eu aqui com muita saudade saudade de você mamãe que agora domingo é o dia das mais eu quero que você seja feliz que você seja muito feliz com muita saúde meus filhos também até porque não dizer minha ex-mulher todos dentro do meu coração minha família aí no Ceará que saudade de você é o dia deveu onian que são os